Vem brilhar com Tua luz, vem brilhar, vem brilhar, vem brilhar no meu viver, Pai, oh meu Pai, vem fazer com que a Tua luz, Tua luz, vem em mim brilhar, Pai, oh meu Pai, vem fazer com que a Tua luz, Tua luz, vem em mim brilhar, só assim, assim, eu terei, eu terei, salvação em Ti, E a Tua luz, brilhando em mim, vai dizer que sou feliz, feliz, Pai, oh meu Pai, vem trazer Tua graça e paz, graça e paz, para o meu viver, Pai, oh meu Pai, vem trazer Tua graça e paz, graça e paz, para o meu viver, meu viver, só assim, assim, eu terei, eu terei, salvação em Ti, E a Tua luz, brilhando em mim, vai dizer que sou feliz, sou feliz, Pai, oh meu Pai, vem encher, do Teu grande amor, do Teu amor, desse pobre ser, Pai, oh meu Pai, oh meu Pai, vem encher, vem encher, do Teu grande amor, do Teu amor, desse pobre ser, Só assim, só assim, só assim, eu terei, 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 salvação, salvação em Ti, e a Tua luz, Tua luz, brilhando em mim, em mim, vai dizer, vai dizer que sou feliz, 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 Feliz. 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 Feliz.